Boa noite, gente! Meu amor, te quero sim Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim Seu olhar me ilumina E a noite dá o brilho brasileira Boa noite, dia, dia, dia Boa noite, dia, 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 dia Minha luz é o que você usa assim Boa noite, ei! Boa noite, ei! Boa noite, meu coração 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 I feel like Sugar is fine Sugar is fine So nice, so nice I'm on you Sugar is fine